Se você estiver tendo problemas com o software, várias pessoas darão conselhos sobre o que fazer. Mas se a pessoa que criou o código aparecesse, você descartaria as outras opiniões. Ouviria as explicações do Criador sobre como o software deveria funcionar. Essa é apenas uma pequena imagem da capacidade de Deus de escolher o que é melhor para nossas vidas. Ele nos projetou e sabe como devemos funcionar. Se você é mulher, Ele a criou para ser mulher. Ele criou os homens para serem homens. Não foi um acidente, mas parte de um bom plano. Como Deus é o projetista, precisamos que Ele nos mostre como a vida deve funcionar. Precisamos descobrir que papel Ele quer que desempenhamos e que ações Ele quer que tomemos. Busque conhecer as instruções de Deus, a Bíblia. Tudo anda melhor quando funciona de acordo com o seu projeto. E quando funcionamos de acordo com o nosso projeto divino, Deus é glorificado. Você ouviu, buscando a Deus com a viva nossos corações.